Aqui é a Karine da página Direito de Opinião e vim hoje compartilhar isso aí com vocês, uma irresponsabilidade de três pré-adultos, né? O motorista, eu não sei qual é a idade dele, mas as duas meninas por volta de 19 a 22 anos. Uma delas a minha filha. E por isso eu quero compartilhar esse vídeo com vocês pais, que também estão enfrentando problemas com seus jovens que não respeitam e não obedecem mais e que se acham adultos o suficiente. A minha filha saiu do serviço nessa madrugada e foi beber com os amigos. E aí misturou a direção e bebida. O carro em alta velocidade colidiu num poste, rodou e estão os três no hospital agora. Vão ter que passar por cirurgia, mas graças a Deus, Deus livrou do pior. Pegam o carro e saem de qualquer maneira, né? Dirigindo embriagados, muitas das vezes drogados. Tinha lata de cerveja dentro desse carro aí. Então, possivelmente, já tinham bebido bastante, né? Então fica de alerta aí pra todos vocês. Pais e filhos.